Este é o Tapa do Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio, meu colega convidado, tudo certo? Convidado, eu acabei de saber que eu estou com o coronavírus fazendo todos os tratamentos, só estou procurando uma ema para dividir uma cloroquina. Aqui em Brasília eu ainda não achei uma ema, eu queria tomar um pó de cloroquina hoje. Eu ia chamar uma ema. Dizem que é uma boa parceira para tomar uma cloroquina. E quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? O nosso convidado, pedido demais pelo nosso público e pelos nossos apoiadores. Seja muito bem-vindo, Thales Gomes. Prazer estar aqui com vocês, Gás. Parabéns pelo trabalho. Vai ser uma honra falar um pouco sobre empreendedorismo e principalmente sobre liberdade em um momento onde esse valor está tão frágil. Perfeito, perfeito. Vamos para os nossos recados únicos iniciais, Júlio? Então, Paulo, nossos recados únicos iniciais rapidinho. Vamos falar primeiramente da nossa parceira, a DBI Contabilidade. Você quer uma empresa para tocar a sua empresa, para ajudar a tocar a sua empresa e não se preocupar com as coisas que são periféricas do seu negócio, contrate a DBI. A DBI vai cuidar dessa papagaiada que o governo brasileiro nos empurra e nos enfia e nos obriga a fazer, que é muito chato, que é todas essas coisas. Mas tem que fazer, tem que ser feito. Mas, além disso, ajuda para montar dados suficientes para tomar a decisão. A contabilidade em si, isso é uma coisa que eu quero me policiar, Fux, porque eu falo muito mal da parte tributária e tudo mais, mas é que maquia. A contabilidade em si é importante para gerar números para tomar a decisão. Então, procure a DBI. Ela vai ser a sua parceira para cuidar dessas coisas periféricas. Enquanto o padeiro faz o pão, a DBI faz a contabilidade da padaria. Muito bem. E logo mais tem imposto de renda, a DBI também faz. Nos próximos dados eu vou avisar sobre imposto de renda. Colocou a audiência numa bad. Calma, calma que está vindo aí a entrevista e vale a pena. Que bela entrevista o Thales. Olha, ele construiu algo único no Brasil e não só no Brasil, mas no mundo. Então, é um baita de um empreendedor diferenciado e ele dá energia, né? Julio, não sei tu, mas é impressionante. Dá vontade de empreender mais, fazer mais, entendeu? Então, é muito bom. É muito bom ouvir gente que tem coragem de construir alguma coisa nesse país. Porque, ainda mais, é aquilo que mudou a nossa vida. Aquele Easy Taxi antes do Uber. Para mim, mudou muito. Melhorou muito. Melhorou demais a vida. E mais, preparou o mercado para a vinda do Uber também. Enfim, então, tem muita coisa que empreendedores estão mudando nossa vida no dia a dia. E a gente nem vê, nem leva em conta o quão difícil é fazer isso. Mas, né, Julio, se é só o governo estatizar aí o mercado, que vai dar tudo certo. A estatal vai fornecer o serviço. Então, o empreendedor é inútil. Essa é uma ironia. Então, ouçam a entrevista. Vamos em frente, Julio? Vocês que admiram o nosso projeto, o projeto do Tapa da Mãe Visível, e querem nos ajudar a espalhar as ideias que nós discutimos aqui, tem duas formas. A primeira é entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mãe Visível. Entre lá, faça um apoio e nos ajude a manter as luzes acesas e seguir aumentando o nosso projeto. A outra forma é compartilhando o nosso conteúdo por todos os lugares onde tiveres acesso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo do Zap. No grupo do Zap não, agora, no grupo Telegram, porque está todo mundo saindo do WhatsApp, que querendo botar o Zuckerberg. Então, ajudem a espalhar a nossa palavra e, principalmente, nos stories do Instagram, nos ajuda demais divulgando o nosso conteúdo. Mas, então, é apoia-se ou divulgar o Tapa. Também pode nos ajudar por Bitcoin. Lá no nosso site está a nossa carteira de Bitcoin. Nas nossas show notes tem os nossos links para a Amazon. Lá a gente ganha uma comissão da Amazon quando compram os livros indicados por nós, pelo nosso link. Tem os nossos patrocinadores também no nosso site. Tem os links que nós podemos medir o tráfego que nós mandamos para eles. E tudo o que tem no Tapa está lá no nosso site, tapadamãevisível.com.br. Tem os nossos canais de Telegram, a nossa livraria, os artigos que publicamos, o seu cadastro de e-mail. Está tudo lá. É só se cadastrar e ficará sabendo das nossas novidades. E das nossas redes sociais também. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Entre lá, ative o sininho, Coisa Arada. E é isso aí, né, Fux? Não, tem mais coisa. Tem mais recado. Últimos dois. Tem um projeto novo. Está chegando aí o Clube de Estudos do Tapa. Logo mais os apoiadores vão receber as novidades antes. E a possibilidade de participar antes. E temos também o cadastro do Tapa no seu aplicativo que você está usando para ouvir esse podcast e tal. Se inscreva no canal do Tapa para receber novos episódios. Que saem sempre, impreterivelmente, né, Júlio? No mesmo horário, sábado de manhã, porque o Júlio é um robozinho. Então é isso aí, pessoal. Sábado às sete da manhã, religiosamente. Sete, um, não apareceu no aplicativo. Entre lá no Tapa, no Instagram e reclame. Na sete da manhã. Muito bem. Vamos voltar para o episódio, então. Valeu, pessoal. Um abraço. Que abraço. Pode tirar um abraço aí, Tia. Tá. Fechou. Para a gente começar a entrevista. Qual é o currículo do nosso convidado para carteiraço dele? Carteiraço para quem caiu de paraquedas e não faz a mim nem a quem é o Tadis Gomes. A pessoa está um pouco desconectada do mundo. Principalmente do mundo da criação de valor e do mundo dos defensores da liberdade. Tadis Gomes é o fundador do Easy Taxi. O maior aplicativo de taxis que, sob sua gestão, foi expandido para 35 países em 4 continentes. Em 2017, a Easy Taxi fundiu-se com a Cabify e uma das três mais importantes em M&A de tecnologia da história brasileira. Listado pela Forbes 30 Under 30. É 30 Under 30 que se fala? É 30 Under 30, isso mesmo. Eleito em 2017 pela MIT como o jovem empreendedor mais inovador do mundo na lista Under 35. Listado pela principal revista científica no Brasil como uma das 25 pessoas mais influentes da internet brasileira. Tadis também foi eleito líder jovem do ano em 2016 pela Latin America Foundation em Miami. Em 2017, Tadis recebeu a medalha de JK, maior honraria dada a um cidadão brasileiro como personalidade brasileira do ano em tecnologia. 2019, participou como jurado no programa Planeta Startup na emissora Bundy. Atualmente é CEO e fundador da Singoo, maior aplicativo de serviço de beleza e bem-estar do Brasil. Fundador do Gestão 4.0 e autor do Nada Easy, best-seller da categoria negócio que está em sua terceira edição. Que currículo, quem não conheceu, conheceu no currículo e quem ainda não conheceu, vai conhecer durante essa entrevista. Tadis, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Quero começar com uma pergunta, porque assim, eu sou teu seguidor há muito tempo, leio tudo que tu publica, sou muito consumidor do teu conteúdo. É um dos podcasts que eu já marotonei todos, o Gestão 4.0, sempre quando lanço um novo eu vou lá e escuto, que é uma aula, fiz faculdade de administração, então eu perdi tempo fazendo aquilo, poderia ter escutado esse podcast do Tadis. Mas olha só, Tadis, a tua história é uma história do tudo que eu já consumi, a tua história é uma história de uma pessoa vencedora, uma pessoa que saiu do interior de Minas e construiu bastante coisa. O que que te fez fazer isso? Qual é a energia? Por que foi tu e não foi o teu outro cara que estava do lado? O que que tu tem, o que aconteceu contigo que te deu uma energia diferente do outro cara que morava lá na cidade? Como é que o nome é? Carangola. Carangola. E não outro cara de Carangola, por que tu? O que que tu acha? Qual é a tua tese? Cara, a minha tese é o seguinte, eu sou muito inconformado, sempre fui desde moleque, então eu nasci numa família extremamente pobre, desfeita, fui criado no quarto de empregado do patrão da minha avó, né? Então, aquilo ali me incomodava demais, sabe? Então, eu acho que uma característica minha que me, que fez com que talvez eu conseguisse conquistar algumas coisas na vida, foi exatamente o inconformismo, né? Então, pô, eu falei, cara, eu não aceito, e eu entendi muito cedo ali que eu não sou responsável pelo meu passado, mas eu sou 100% responsável pelo meu futuro. Então, isso me ajudou demais, sabe? Eu comecei a galgar meu futuro ali, falei, bom, o que que eu preciso fazer pra poder construir as coisas que eu imagino pra minha vida, né? Acho que talvez isso tenha ajudado. E qual é a tua história, então, pra quem não conhece? Como é que é que tu saiu de Carangola pra o que tu fez na vida? Cara, long story short, eu, de novo, vim na família extremamente humilde, meus pais se separaram, eu tinha uns 5 anos de idade, e aí eu fui morar com a minha avó, que era uma empregada doméstica, que trabalhava desde a infância dela, inclusive, na casa desse homem, que eu chamo de avô, mas que, na verdade, era o patrão dela. Ele meio que me adotou, assim, quando a sua esposa morreu, e ele foi o grande herói da minha vida, né? Ele era um aposentado do Estado e pequeno empresário na cidade, mas um homem de muito valor e muito caráter, foi pra cima na Segunda Guerra, e foi quem me educou, quem me formou homem, foi esse homem Jorge Rocha, que é o que eu chamo de vô. E no início ali, antes dele ter esse apego comigo, eu meio que morei no quartinho de empregado ali da casa dele, com a minha avó, minha avó não tinha casa, morava na casa dele, trabalhava em dois empregos, então ela trabalhava ali na casa dele, de 5 da manhã até 6 da tarde, e às 6 ela ia pra um colégio estadual, que ela era faxineira, e ficava até às 10 da noite, e aí voltava pra casa. Então, eu tive um exemplo muito importante de trabalho, de caráter, essa é a minha criação, que eu me considero muito sortudo por ter tido, e cresci nesse lar. Só que com esse inconformismo aí que eu falei. Bom, algum tempo depois, esse patrão da minha avó virou meu avô, eu virei da família, eu tive o meu próprio quarto e tal, e foi um movimento muito importante pra minha vida, porque ele investiu na minha educação, obviamente, guardadas devidas proporções, no Carangolo, no interior, mas investiu na minha educação e principalmente me educou como homem. Sentava todas as noites comigo, me ensinou a ler, acho que o maior legado que ele deu pra minha vida é o que eu falo pra todo mundo no Instagram, das 10 páginas por dia, né, isso é coisa do meu avô. Ele falava que um sábio tem que ler pelo menos 10 páginas por dia, e não é acumulativo. Aí eu falava, ah, que bobagem, quando eu tava adolescente, sabe, que bobagem, tem nada a ver, 10 páginas você não aprende nada. E ele meio que me ensinou, sem querer, o conceito de juros compostos. Ele falou, se você ler 10 páginas por dia, você vai ler pelo menos um livro por mês. E aí no ano você leu 12 livros, imagina em 10 anos quantos livros você não leu. Ele falava muito isso comigo, sabe? E isso foi determinante na minha vida. É que eu era um jovem, eu tenho TDAH, né, então é muito difícil focar em alguma coisa pra mim. Era então naquela época, hoje eu aprendi, me trato e aprendi algumas técnicas, mas na época eu nem sabia que era TDAH, né, isso é coisa de agora, ninguém sabia que era isso. Então eu só era agitado, né, então era muito difícil focar num livro, então ele usava isso como argumento, ele falou, você precisa focar, precisa fazer esse negócio. E foi muito importante pra mim. Então eu saí de Carangola ali, mais ou menos, com 14 anos, 14 pra 15, 15 pra 16. Na verdade, com 14 eu engravidei minha namorada, 14 pra 15, então eu fui pai com 15 anos. É, verdade. E aí, cara... Ficou um pouco, né? É, só que ficou um pouquinho, né? E aí me acendeu aquele red light importantíssimo que eu falei, bom, agora que eu tenho que mudar minha realidade mesmo, né? Agora que eu tenho que dar um jeito na minha vida mesmo. E aí, 15 pra 16, se eu não me engano, eu saí da cidade, passei por algumas cidades, acabei parando no Rio de Janeiro, onde foi meu lar na próxima década, e onde eu terminei essa minha formação de homem, sabe? Eu fiz a transição do fim da adolescência pra vida adulta, e foi onde tudo começou na minha vida. Que genial, cara. Eu não sabia que tu tinha um filho. Eu tinha uma filha, né? Uma filha? Exato, cara. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadomeuinvisivel.com.br barra Mutual. No teu podcast, tu conta bastante detalhes do teu processo empreendedor, das oportunidades que surgiram, das oportunidades não, das oportunidades que tu construíste, né? Dos problemas que tu viste, e tu gerou oportunidades a partir deles, né? A Easy Taxi, que é como tu é conhecido mais no mundo como toda, assim, a tua fama veio a partir da Easy Taxi, não foi a tua primeira cartada, né? Não foi, assim, uma cartada certeira e pá, e tu surgiu. Teve vários tropeços antes da Easy Taxi, né? Como é que foi lidar com esse tropeço e como é que tem sido lidar? Porque também quem olha um cara de sucesso pensa, não, depois da Easy Taxi agora o cara é só sucesso, né? O cara é só correr para o abraço, só alegria. Como é que foram os insucessos pré-Easy Taxi em que não fez tu desistir para chegar em algo que foi Easy Taxi? Como é que é lidar diariamente com o insucesso? Eu comecei a empreender com 14, na verdade, eu comecei a vender telefone celular, fazia praticamente um dropshipping, assim, eu tirava o print screen de ofertas de telefone celular no mercado livre, e aí eu marcapava aquelas ofertas, né? Aquelas ofertas e revendia esses celulares ali na cidade, imprimindo aquelas ofertas numa folha A4. Esse foi o meu primeiro negócio, eu que me dei o dinheiro suficiente para poder sair, eu me banco, né? Desde que eu tenho 16 anos eu nunca recebi um real de casa, então, isso fez com que eu tivesse recursos para poder construir a minha vida. Acho que o importante aqui destacar que isso durou por dois anos, me fez uma reserva, e aí eu fui parar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu já não tinha mais grana, estava acabando, aí eu, puta, eu estava estudando ainda, eu entrei na faculdade de marketing, na SPM, e, puta, fiz um período, vi que não tinha nada a ver comigo, não é o que eu queria, aí eu fui morar na África do Sul, em 2006, morei um período na África do Sul, estudei antropologia no University of Cape Town, e aí, puta, voltei para o Brasil, vi que não é o que eu queria, e, cara, voltei para o Brasil, assim, não é que eu sou o cara que nego dava uma grana, cara, eu voltei a ser um puto, e eu precisava me virar, e arrumei uns trampos, mas eu pensava muito na minha carreira, né, eu não achava que era possível eu ser um empresário, não naquele momento, eu preciso construir uma carreira, como é que eu não passo fome mês que vem, essa era a minha preocupação, entendeu? E aí, pô, eu fiquei aplicando para estágio, e só que eu não estava na faculdade mais, então, pô, eu passava no processo, que eu mentia que eu estava na faculdade, aí passava, e o nego me chamava atrás dos documentos, eu falava, cara, preciso te falar um negócio, eu saia da faculdade, o pessoal, pô, e fala, puta, eu super queria você com a gente, mas não tem jeito, que você precisa estar na faculdade para estagiar, não sei o que lá, e uma dessas aí eu arrumei emprego, entendeu? Numa empresa que era praticamente a Unilever, era uma terceirizada da Unilever, mas que basicamente só existia por causa da Unilever, e foi aí que eu arrumei meu primeiro emprego de verdade, eu comecei a ter uma estabilidade e tal, para parar de morar de favor na casa dos outros, essas coisas, e aí as coisas começaram a desenrolar um pouquinho mais, aí eu falei, cara, eu vou tentar empreender de novo, eu na época eu estudei, a gente está falando de 2007, mais ou menos, eu estudei para caramba marketing digital nessa época, e eu, cara, eu virei um profundo conhecedor de SEO, que é uma técnica para basicamente te colocar em destaque nas páginas do Google, uma sigla que significa Search Engine Optimization, que hoje é bem conhecido, na época ninguém nem sabia o que era isso, não tinham muitos guidelines, e estudei para caramba também Google AdWords, a Google desde muito cedo, ela criou no site do AdWords, uma universidade do AdWords, que era tudo em inglês e tal, mas tinha ali, se você estudasse aquele manual inteiro, fizesse aquele curso inteiro, você saia apto a montar campanhas, e eu aprendi isso muito cedo, mais ou menos 2007, 2008, e eu saí, além do meu emprego, eu ficava fazendo frila disso aí para pessoas para fazer um dinheiro a mais, então eu consegui juntar um dinheirinho e falei, cara, vou montar uma empresa, vou montar um negócio, aí montei um outro negócio, que é uma agência de construção de software, tipo, deu mais ou menos certo, antes disso tinha tentado montar um negócio de compra coletiva também, deu errado, essa agência deu mais ou menos certo, dava um dinheirinho e tal, e aí, puta, veio a Easy Taxi, eu tinha uma escolha muito dura para fazer, porque eu estava ganhando um bom dinheiro com essa agência, na época eu acho que era tipo uns 10 mil reais, que era dinheiro infinito na época, a gente está falando aí de 2009, é, 2009, 10 mil reais por mês, eu era um moleque de 20 e nada, tipo, 20 anos, 21 anos, era muita grana, era mais dinheiro que eu sempre imaginei ganhar na minha vida, e fazendo a minha empresa, então eu tinha largado o emprego, estava dedicando só desse negócio, só que não dava para fazer Easy Taxi e esse negócio, né, e aí, puta, eu vendi minha participação dessa empresa por nada, para os meus sócios, peguei uma graninha lá que, cara, era alguns meses de curso de vida, e dei a unha ali na Easy Taxi em 2011, onde 4% da população brasileira tinha smartphone, onde ninguém sabia o que era esse negócio de serviço no celular, o modelo de negócio de táxi, Uber, essas coisas, esse foi o primeiro que a gente chama de marketplace serviço do mundo, né, não tinha isso, a gente meio que criou essa categoria, então ninguém sabia o que era isso, esse estava de iFood, isso não existia, isso tudo veio depois da gente, então, é, quando eu fiz isso em 2011, eu lembro que a gente foi buscar algum modelo correlato no mundo e não achou nada, a Uber estava começando nos Estados Unidos, tinha uns caras começando na Alemanha, mas ninguém sabia, o cara nem tinha indexado alguma coisa nos caras, você não tinha prova de que esse modelo fazia sentido para ninguém, tanto que o feedback que eu recebi de uma competição de empreendedorismo, onde eu tive essa ideia, é que se isso fosse bom mesmo, alguém estaria fazendo nos Estados Unidos, então, assim, fala, desiste desse negócio. Síndrome de vira-lata, isso aí, né? Exato, eu recebi esse feedback, e eu tinha lá, sei lá, meus 22 para 23 anos, recebi esse feedback, e eu falei, cara, você quer saber? Eu acho que esse cara pode estar errado, né, porque eu sempre fui muito questionador, então, eu falei, cara, não é porque esse cara, em tese, né, na minha cabeça, nossa, esse cara é rico, bem-sucedido, hoje em dia eu sei que nem era, mas assim, parecia, né, então, eu falei assim, pô, não é porque esse cara, milionário, bem-sucedido, tal, tá falando que não dá, que não vai dar, pô, por que que não vai dar? E se eu fizer? Né, eu fiquei com isso na cabeça, fui louco o suficiente para acreditar que dava para fazer, e acabou que deu mesmo, né, e a história do Easy Taxi, acho que todo mundo já conhece. Mas, essa dúvida, tu tava com uma agência bem-sucedida, e tu falou, surgiu o Easy Taxi, mas como é que, tipo, tu tava procurando, alguém te trouxe uma ideia, tu pensou, de onde é que apareceu o Easy Taxi no meio de um negócio bem-sucedido? Cara, o nego me falou, na verdade, de um evento de empreendedorismo chamado Startup Weekend, que era a primeira edição no Brasil, se eu não me engano, primeira ou segunda, e aí eu nem sabia que era startup, tá, e aí eu fui pesquisar no Google, startup, o que que é isso? Não tinha muita definição. Aí eu falei, ah, startup é, tipo, Facebook, Google, isso é uma startup, eu falei, ah, pô, caralho, gosto disso, vai de empresa de tecnologia, quero ir nesse evento aí, vamos ver se eu tenho alguma ideia. E aí, isso tá que surgiu uma necessidade, um dia chuvoso, como hoje, aqui em São Paulo, tá um dia extremamente chuvoso, e eu tentando conseguir táxi em cooperativa, né, que era como todo mundo no Brasil chamava táxi antes do Easy Taxi, e, cara, não tinha táxi no Rio de Janeiro, chovendo, era muito difícil pegar táxi no Rio de Janeiro, tentei pegar no dedão, não pegava, e eu tive uma ideia, na verdade, de fazer um aplicativo de ônibus, né, que eu falei, pô, eu quero pegar um ônibus, então eu quero que o meu app me avise quando o ônibus estiver chegando no ponto, se estiver chovendo no dia, eu não precisava ficar tomando chuva no ponto, era essa que era a ideia. E aí, descredibilizaram a ideia, falaram que a Google tava fazendo aquilo lá, e eu falei, pô, vou... Então, o Easy Taxi virou o pivô daquela ideia, o termo pivotar, que a gente usa em empreendedorismo, né, quando a gente pega o mesmo problema que eu quero resolver, eu só mudo a forma como eu resolvo esse problema. Então, qual era o problema? Eu quero fazer com que as pessoas se transportem de maneira mais inteligente. Qual era a proposta A? Através de ônibus, transporte público. Porque o que eu queria resolver? Eu queria tirar carro das ruas, fazer com que as pessoas se transportassem de maneira mais inteligente. Então, o problema A, a Google já tá fazendo, então deixa pra lá. Solução B, pô, vou chamar Taxi, vai que funciona, por aplicativo cortar a cooperativa, cortar o middleman. E aí foi o que meio que deu certo, entendeu? Foi, surgiu dessa competição aí de empreendedorismo. E ninguém te falou assim, não, já tão montando a Uber lá nos Estados Unidos, que tu quer fazer algo assim, ou ainda não existia a Uber aqui no momento que tu começou? Existia nos Estados Unidos, mas ninguém nem sabia, era muito pequeno, cara. A Uber era uma ideia, nem tinha aplicativo soltado assim, se eu não me engano, entendeu? Se tinha, ninguém conhecia. Tanto que o cara que me falou que a Google tava fazendo o meu primeiro modelo lá de ônibus, é um cara chamado Dave McClure, que é um dos investidores mais famosos do mundo, né? O fundador da 500. Ele não sabia da Uber, pra você ter ideia. Então, era um negócio muito, muito pequeno, muito pequeno. Mas os fundadores falam que começaram em 2010, né? Que a ideia surgiu em 2009, que eles começaram em 2010 e tal. Na verdade, eles começaram mesmo em 2011, foi meio que todo mundo junto ali que começou isso. E não, assim, ninguém achou que isso fosse possível. E respondendo a tua pergunta, né? Você me fala, pô, como que você lida com essas frustrações? Cara, eu já fiz de tudo, assim. E é pra, pro ouvinte que estiver nos escutando agora e eventualmente tá no meio de um processo de falha aí no teu negócio, ou, puta, falhou e tá com medo de recomeçar. Cara, eu falhei algumas vezes antes de dar certo em zetaques e fiz de tudo, cara. Já fui valet, né? Em restaurante ali no Flamengo. Já entreguei panfleto na porta de balada pra fazer uma grana. Acho que o brasileiro, principalmente o brasileiro de classe média, ele tem vergonha de trabalhar. E eu tenho vergonha dessa cultura, pra ser sincero. Porque o americano é o contrário, né? O garoto de classe média alta, ele entrega jornal nas férias. O pai incentiva a criança a montar barraquinha de limonada na rua. Aqui a gente não tem esse culto ao trabalho. É uma coisa incrível, assim, que antropologicamente existem suas explicações e tal, mas que eu não vou entrar nesses méritos. Mas o fato é que, cara, é uma cultura vergonhosa. Eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar, mas eu me lembro que eu, por trabalhar na adolescência, eu fui tratado com um pouco de desprezo por parte dos meus amigos. E por ter, por exemplo, entregado panfleto na porta de balada, parte dos meus amigos do Rio de Janeiro também meio que me zoavam, sabe? Sim. Então meio que cria-se uma cultura de vergonha do trabalho, a não ser que você tenha um trabalho hiperqualificado e vergonhoso trabalhar. O que é completamente errado, sim. É muito importante na minha vida essa fase de hustling para poder construir o meu processo de resiliência, que é, sem a menor sombra de dúvida, a maior característica de construção de sucesso, a resiliência. Eu falo sempre, cara, que constância e disciplina, come talento no café da manhã. Pode ter o cara mais talentoso e inteligente do mundo. Se ele for preguiçoso, ele não vai fazer nada. Absolutamente nada. E você pega o cara médio, que tirava seis no colégio, a gente ficava de recuperação todo mundo. Mas se ele for disciplinado e consistente, ele vai conseguir realizar grandes coisas. A minha próxima pergunta tem muito a ver com essa tua resposta aí. Porque para se ter essa disciplina e essa consistência, você tem que ter algo que você está perseguindo. Tem aquela cenourinha lá na frente, ou talvez a cenourinha atrás, se você está correndo de alguma coisa. Mas tem que ter uma cenoura que te mova. O que te move? E assim, não só tu, mas porque tu já conheceu bastante gente, já conheceu bastante pessoas que construíram bastante valor. O que move? É o dinheiro em si? É a busca pela riqueza? É a liberdade? Busca por ter liberdade? Porque riqueza traz liberdade. Eu acho que talvez sejam os principais fatores da riqueza é a liberdade. É, dinheiro compra tempo. Isso é verdade, né? Exato. Propósito, assim, ou a tua definição de propósito, que é a palavra que está na moda, o que é? O que faz? Antes de entrar na moda propósito, quem pega minhas entrevistas lá de 2012, 2011, eu já falava muito desse negócio de propósito, né? O pessoal sempre perguntava, por que Easy Taxi? Que eu falava, porque eu quero transformar o sistema de transporte. Eu acho que a gente se transporta de uma maneira muito burra. Não faz sentido cada um preso num carro e a gente uma hora em engarrafamento. As pessoas têm que usar mais transporte público. Como o transporte público não é viável por causa de segurança e conforto, vamos pegar o táxi, que é um transporte público, e transformar em superviável, que não era um meio de transporte tão viável. Era chato pegar táxi. Muita gente deixava de usar táxi na época e falava assim, pô, eu vou pra lá, começou a chover, não consigo táxi pra voltar, como é que eu faço? Hoje em dia isso não é um problema. Você chama um Uber, você chama um 99, chama um Cabify, vai chegar a qualquer momento. Não existe mais esse problema. A gente conseguiu resolver isso aqui no Brasil. Então, eu queria isso. Eu queria muito transformar. Por quê? Porque eu tinha a pretensão de marcar meu nome na história, fazendo alguma coisa que fosse importante pro país. Simplesmente por isso. Esse era o meu game. Pode chamar de ego, pode chamar do que quiser, mas era o meu game. Agora, você me perguntou se a galera faz isso por dinheiro. Obviamente que faz. Se fosse uma ONG, talvez eu não faria isso. Eu preciso ser incentivado de alguma forma. E a principal moeda de troca da sociedade contemporânea, obviamente, é o capital. E eu quero ser remunerado. Pelo meu trabalho, pela transformação, pela solução dos problemas que eu trago. Agora, eu acho que dinheiro tem um limite. Então, eu diria que é o seguinte, cara, você sai da rodinha com mais ou menos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, você sai da rodinha. O que é a rodinha? A rodinha é você trabalhar pra garantir que você vai ter quase que garantido um sustento pra sua família e uma qualidade super alta. Então, o cara que tem 10 milhões de patrimônio investido, ele consegue ter um retorno aí, cara, em vacas magras de 7% a 10% ao ano. Em vacas magras. Ou seja, esse cara aí vai fazer 700 a 1 milhão de reais por ano de valorização do patrimônio dele. Então, ele poderia, sem mexer em patrimônio, ter ali 700 a 1 milhão de reais em tese, nessa situação hipotética que a gente está desenhando aqui, pra poder torrar. Sem mexer em patrimônio. Dá pra ter uma vida extremamente confortável. Mesmo em São Paulo, que é uma cidade tão cara. Eu considero que isso é o que tira da roda. Então, pô, eu me lembro que o pessoal falava qual é o seu número, né? Lá atrás. Ah, meu número é de 10 milhões, que eu tinha feito essa conta. Porque 10 milhões eu saio da roda e tal. Mas você chega um momento que você fala assim, beleza, velho, e agora, né? Será que é isso? É que é a parada? Aí você percebe que não é. Porque, por mais que você eventualmente tenha saído da roda, você está nesse game por causa de outros fatores. E aí, pô, eu citei aqui um fator que pode estar bem relacionado a ego. Sim, que é, cara, quero escrever meu nome na história. Quero ser relevante de alguma forma. Mas que é um ego que eu considero, até citando o Randy na virtude do egoísmo, né? É um ego que eu considero benéfico pra sociedade, como tudo. Quero transformar alguma coisa, criar algo tão grande que a sociedade toda vai reconhecer. Putz, que maravilha se todo mundo pensasse se eles fizessem, né? Cada um contribuísse dessa forma. Acho que tem um outro fator que é o fator da competição. Eu sou um cara muito competitivo, extremamente competitivo. Estou sempre colocando a prova. Eu gosto de competir, eu gosto de estar em alta performance. Então, acho que esse jogo é o jogo que eu sou faixa preta, que é o jogo dos negócios. Então, é o jogo que eu quero jogar, é o jogo que eu quero competir, é o jogo que eu quero participar no dia a dia. Esse é um fator que eu vejo muitos outros faixas pretas, assim, do negócio correr porque eles querem fazer isso. E tem outros que estão no play de comprar liberdade mesmo, que é falar, cara, aí as cifras vão mudando, né? E tem gente que fala assim, não, para você sair da rodinha mesmo e ter a vida que você quiser, você tem que construir um patrimônio de pelo menos 100 milhões. E aí, com 100 milhões, aí você, porra, você faz o que você quiser e aí eu garantir a vida da minha família. Então, o pessoal fica fazendo conta. Dessa forma, tem gente que persegue isso. Mas a grande maioria dos empreendedores que eu posso afirmar que eu conheço, grandes caras de sucesso que eu tenho como referência, eles estão pelo jogo. Eles estão pelo jogo mesmo. Então, cara, eu conheço no Brasil mesmo, alguns bilionários e que, puta, os caras poderiam, bisneto dele, não vai precisar trabalhar, mesmo se os netos fizerem merda, eles não quiserem torrar tudo. E os caras continuam trabalhando para caramba, assim, continuam construindo para caramba, super focados nos negócios. Por quê? Porque eles estão pelo jogo. Então, eu acho que é isso, cara. É o jogo, assim. O bom empreendedor, o empresário tipo A ali, ele é um jogador, assim. Ele quer jogar. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra cap. Vamos voltar dentro dessa história para Easy Taxi porque, tipo, para quem não lembra, quem não estava prestando atenção, quem não tinha Easy Taxi lá, que só a gente mais jovem, tipo, foi não só revolucionário no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, eu queria explorar um pouco melhor essa história no sentido de, tipo, eu tenho uma pergunta de patrão aqui, a primeira, o pessoal mandou muita pergunta, pergunta do João Hornburgo. Como é que tu conseguiu convencer os taxistas a adotar o aplicativo do Easy Taxi? É, a long story short de Easy Taxi é o seguinte, a gente foi o primeiro grande aplicativo global de transporte, a gente chegou a ser maior do que a Uber na minha gestão, a gente estava em 35 países, a Uber estava em 30, quando eu saí da gestão da companhia, a gente foi, e foi muito rápido, a gente abriu 35 países em 18 meses, 34, de Brasil, estava aberto, 34 países em 18 meses, foi muito rápido a escala, tudo escritório próprio, 420 escritórios, 35 países, 4 continentes, meio milhão de taxistas, mais de 20 milhões de clientes, tudo muito rápido, muito, muito rápido, era uma, é a puta, New York Times, BBC, o mundo inteiro falando dessa empresa brasileira que estava crescendo tão rápido assim pelo mundo, foi um momento muito interessante na minha vida, porque eu era muito novo, tinha 23 anos, e era CEO global desse negócio, aprendi demais nessa jornada, fiz muita bobagem, tive um grande suporte dos meus investidores, do meu co-CEO, que é o Denis, que hoje está até conosco no Gestão 4.0, então foi um período bem interessante ali, agora o início das taxas foi, puta, mega chai, foi ali no Rio de Janeiro, a gente começou numa, numa igreja da glória, pra você ter ideia, tinha uma, tinha um quartinho ali na igreja da glória, que o pessoal deixou a gente usar de escritório, começamos ali, e naquela época, puta, sem um puto no bolso, a tese era que a gente precisava comprar celular pros taxistas, porque não existia celular, 4% da população brasileira tinha smartphone, então o que foi interessante naquela jornada ali foi uma época de muito pouco recurso, muita criatividade, muito hustling, e eu, como um cara que sempre gostou de antropologia, eu queria entender os meandros, como pensa esse clã dos taxistas, e aí o que eu fiz naquele momento foi começar a frequentar os churrascos, os campeonatos de futebol daqueles taxistas, começar a ficar próximo desses caras, e aí um belo dia, a gente passando ali na frente do Rio Sul, no Botafogo, tinha um posto de gás ali importante, e eu tinha entendido que pra eu captar taxista basicamente é isso, eu tenho que pegar ele no momento que ele estiver parado, ele para basicamente pra ir ao banheiro, pra comer, e pra abastecer, na hora que ele estiver no banheiro eu não quero estar perto dele, quando ele estiver comendo não é muito bom ficar achando o saco do cara, então só sobrou a hora descer, eu falei, cara, eu vou descobrir quais são os postos de combustível que tem os taxistas, sendo os postos de gás, por quê? Porque gás é o combustível mais barato do mercado, o taxista, e essa é uma regra global de escala que eu criei, onde que eu acho taxista, onde tiver o combustível mais barato, onde tem o combustível, em qual posto que tem o combustível mais barato, o posto que é mais barato, então sempre conto isso, é o principal ativo que o cara utiliza pra poder gerar valor, pra poder fazer suas corridas, consequentemente, ele aumenta a margem dele se ele for nos mais baratos, ele não precisa ser um administrador pra fazer essa conta, e assim a gente no mundo inteiro achou os taxistas, e ali no Rio foi isso, eu ia nesse posto, que era um dos mais baratos do Rio de Janeiro, e encontrava ali os taxistas, um belo dia, o cara me chama pra mostrar o DVD que ele botou no carro dele, quando ele liga o DVD, tinha um filme pornô rolando no DVD, e aí eu dei uma brincada, eu falei, porra, meu irmão, chamou pro teu carro, botar filme pornô, aí o cara deu uma risada, pô, ainda bem que é tu, imagina se fosse passageiro, rá, 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 eu arranquei o celular do bolso, mostrei o X-Videos pra ele, o X-Videos, eu mostrei o X-Videos pro cara, o celular, sabe o Windows que dá aquela tela azul, sabe, então aquela tela um segundo, dois, ele falou, onde você comprou esse celular aí? Aí eu dei uma zoada, eu falei, é, filha da puta, tô falando de vocês comprarem esse celular pra instalar esse tax, vocês nem tinham, agora pra filme pornô vocês querem, né? Sabe qual é? Porque, porra, a gente fica comprando lá na, porra, lá na Uruguaiana, Uruguaiana é 25 de março deles, né? A gente fica comprando esses filmes, comprando esses DVDs na Uruguaiana, fica trocando aquela porra que é esse DVD pornô que eles compravam, e eu falei, pô, se você comprar um celular, eu te ensino uma seita pra você ter filme pornô de graça, que era o X-Videos. Sensacional. E aí o cara topou comprar celular, e era uma época, a gente tá falando de 2011, então era uma época que o taxista não existia cartão de crédito, né, em táxi, basicamente era isso, a gente que introduziu isso no mercado, então eles andavam com muito dinheiro, o cara nem tinha crédito, então tanto faz. E aí, sabendo disso, o que eu fiz? Eu tentei negociar com as lojas de telefone, só que eu vendia com desconto à vista. E aí eles me explicaram como é que funciona o modelo de negócio, né, que eles são representantes, que eles não têm margem. Então ele falou, que se tirar a taxa do cartão, que era tipo 5%, né? Pô, eu falei, tá bom, me dá 5% de desconto que os caras vão comprar dinheiro mesmo. Me dá 5% de desconto. E aí eu fui pra casa e eu imprimi um monte de tirinha de papel, tipo aquelas negócios de aula de violão, e saí pregando nos postes, na frente dos postes de gás e na frente dos pontos de táxi, com uma mensagem assim, celular com filme pornô de graça e meu celular. Os caras me ligaram. Então eu fui fazendo uma lista de lead com os caras que ligavam e falavam, como é que é esse negócio de filme pornô de graça? E aí eu explicava pra ele, pô, você compra um celular, bota um plano de dados, eu te ensino a acessar filme pornô de graça e ainda tem esse táxi pra fazer um dinheiro, tá? Então eu meio que gerou os vídeos assim, entendeu? E deu-se certo, cara. Deu-se certo. Esse foi o ponto 1. O ponto 2, cara, que resolve o problema de todo mundo que tá querendo fazer marketplace. O pessoal sempre me pergunta, mas porra, foda de marketplace? Esse tipo de modelo é marketplace, né? Onde você conecta os dois pontos, o cliente e o prestador de serviço. Tem um problema de engajar a base, e é verdade, porque assim, qual era o problema que a gente tinha? O pouco taxista que a gente tinha antes de eu acertar esse modelo, uns 20 lá, que era o dinheiro que eu tinha pra venda. Quando a gente vendeu o nosso carro, pra você ter ideia, deu pra comprar 20 celulares pra venda do meu carro. Celular era caro pra caramba, né? Era celular ruim, viu? Era ZTE, uma porcaria chinesa lá, que na época custava tipo 700 reais, que era dinheiro infinito, era preço do iPhone quase hoje, né? Tem que trazer o valor presente lá. A gente tá falando de 2011 de novo, lembrando disso, né? E cara, compramos 20 celulares com a venda do meu carro, e aí botamos pra rodar esses celulares, botamos pra rodar com esses celulares lá no Rio de Janeiro, e o problema era isso. Os taxistas, cara, eles não ficavam com o negócio ligado. Por quê? Porque eles ficavam com o negócio ligado e acabava a bateria. Celular, naquela época, ainda mais com o aplicativo rodando, dava uma hora, duas, acabou a bateria. Porque a gente fez um app, tecnicamente é o seguinte, você tinha um client ali, que era o app do taxista, ele ficava batendo na API e mandando posição. Pra você ver o carro mexendo, mandando posição e checando se tem serviço ali. se tivesse serviço ele retornava pro cara com o taxi. Então aquele negócio consumia bateria, porque a gente não sabia fazer o trem direito, a gente ficava fazendo bater na API o tempo inteiro e tal. E porra, o cara não tinha carregador veicular, não tinha interesse de comprar também. E ficou nessa. Então, puta, a gente falou, cara, como é que a gente engaja essa base? Porque a gente tem a galinha, mas não tem o ovo, né? Então, o que eu invisto aqui primeiro? E eu falei, pô, eu preciso fazer com que esses caras fiquem ligados. Então, a gente convenceu os caras a comprarem carregador veicular, arrumamos um deal pros caras, eles compraram. E o ponto dois, pra fazer esses caras ligados, eu falei, ó, tô instalando o filme pornô pra vocês aqui. Então, era Android, então tu consegue basicamente favoritar e arrastar pro home, aí vira um app, né? Eu tô instalando o aplicativo de filme pornô pra vocês aqui, mas é um negócio que o time fez, e ele reclama comigo. Se vocês não ligarem Easy Taxi aí, todo dia um pouquinho, pelo menos um pouquinho, chega um momento que o filme pornô trava, hein? E aí botei esse home, sabe? Os caras, meu irmão, tudo ligado ali na Easy Taxi, né? E eu falei, cara, agora a gente tem, tem que descobrir que isso é mentira no máximo uma semana, então vamos pra cima arrumar cliente pros caras. E aí a gente foi na porta de hostel, na porta de hotel médio, assim, começar a falar com um gringo, com um tabletzinho mostrando que a gente via os táxis andando, falou, cara, táxi com a gente é mais seguro porque a gente monitora você aqui. Rio de Janeiro tem o eixo de segurança, o pessoal comprou esse argumento, a gente começou a arrumar corrida pros caras pra caramba, era corrida de gringo, que era o que a gente tinha focado no início, Easy Taxi, nome em inglês, e o pessoal começou a perguntar, essa empresa é gringa? Eu falei, é, pô. E aí você trabalha aqui, eu falei, trabalho, trabalho pros caras, eu estou começando aqui no Brasil, era um moleque, de bermuda ali e tal, cabeludo, né? Como é que eu vou falar pro cara que a empresa era minha, da credibilidade nenhuma. Aí começou a girar o hoax que é uma empresa gringa chamada Easy Taxi que consegue a corrida dos gringos, que é o que a taxista carioca adora, né? E, cara, foi o que fez Easy Taxi tracionar ali no início, um mix de filme pornô com o incentivo certo. Sensacional. Sensacional. Cara, um autor, pensamento alinhado conosco aqui do podcast, Israel Kisner, ele tem a tese que, pra descobrir o que move o empreendedor, né? E a tese dele, que é a que eu acho muito correta, que tem muitas outras coisas que tu não consegue terceirizar. Ele vai destrinchando as atividades de um empreendedor, ele vai ver risco. Ah, não, tu consegue diluir trazendo outros investidores, tu consegue botar uma pós de seguro pra algum risco específico, a gestão, tu pode contratar gestores, ele vai destrinchando, destrinchando, pelando o empreendedor, ele chega no core do empreendedor, que a única coisa que o empreendedor tem que é a oportunidade, que é essa busca incessante por oportunidade, que eu acho que não se ensina isso em faculdade alguma, né? Isso que tu acabou de me falar, como é que tu vai conseguir chegar numa certa lógica de que tu vai entregar o ex-video pro cara, pra tu fazer o teu negócio funcionar, somente o faro de oportunidade, ao meu ver, pelo que tu descreveu, que é o que consegue fazer isso, é esse apetite por oportunidade, né? Eu vim dizer, cara, que é o seguinte, velho, é tipo, os oportunistas, eles estão sempre procurando uma chance, é um oportunista, agora o empreendedor é diferente, ele tá querendo criar uma nova chance, então o que a gente tava buscando ali é criar uma nova chance, entendeu? É genial, cara, genial, genial, é de todos os podcasts que eu tinha escutado, eu ouvi coisa nova hoje aqui, mas olha só, vamos indo, vamos indo pra coisa de liberdade e tudo mais, que isso é uma coisa que tu defende bastante, é muito legal te seguir pelo teu posicionamento, por quê? Não conheço todas essas pessoas que tu conhece, que são muito poderosas, e do que eu sigo elas, boa parte delas não defendem a liberdade com o peito aberto que quem tu defende e talvez elas não defendem porque não defendem mesmo. Por que tu te posiciona pro liberdade, assim, qual é a tua gana por isso e por que que esses, grande parte, não vou dizer todos, mas grande parte dos outros caras, grandes líderes e empresários não defendem a liberdade com essa transparência que tu defende, o que acontece com os grandes empresários? Cara, dá muito trabalho fazer o que eu faço e você se expõe demais, então, acho que as pessoas não querem trabalho, eu me lembro que é o seguinte, mais ou menos em 2012 eu comecei uma cruzada rumo a me tornar uma pessoa mais conhecida, e eu fui muito questionado pelos meus investidores, na época, falando, ah, você quer ser maior do que o negócio, por que você está fazendo isso? eu não, eu tinha uma visão clara, clara, de que esse negócio aqui ia ser mais importante que a televisão e o jornal, tinha uma visão clara que eu precisava ficar conhecido aqui porque isso me ajudava a trazer novos talentos, a criar oportunidade de negócio, isso ia me ajudar demais, eu tinha entendido que isso aqui, se ser conhecido aqui, seria moeda social. Para quem está no YouTube, ele está usando o celular ali para mostrar o iPhone. Verdade, eu esqueci quem está no podcast. eu tinha entendido que você ficar conhecido na telinha do telefone era mais importante que a telinha da televisão. A gente conseguiu fazer os dois, graças a Deus, mas eu era muito focado em social media. E eu sabia que o caminho para construir credibilidade de social media era, obviamente, ter um case concreto, o que mais tempo é bucheteiro, eu fico inventando um monte de coisa, então eu falei, cara, tem que ter um case concreto, fazer PR, porque aí quando você tem exame, BBC, sabe, os maiores veículos do mundo ali falando sobre você, sobre sua história, você tem que mostrar ali depois, né, de novo, cria o que a gente chama de track record, né. Naquele momento, né, o que eu fiz esse negócio? Eu fiz unicamente pensando em como que eu vou atrair os melhores talentos para trabalhar com a gente, porque a empresa basicamente é isso, sabe, uma vez que eu sei o que eu quero fazer, eu preciso de gente competente para isso, então é um jogo de quem consegue atrair os melhores talentos. E aí esse táxi foi durante a nossa gestão, indubitavelmente, a empresa mais set do Brasil, é a empresa que todo jovem inteligente queria trabalhar, e a gente construiu muito disso em cima desse trabalho que eu fiz na mídia e em social mídia, né. Por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Uma vez que eu vi que eu tinha relevância nesse canal e que as pessoas estavam me ouvindo, estavam prestando atenção naquilo que eu falo, né, eu falei, cara, tem uma coisa interessante que é acontecendo. Hoje, por exemplo, eu falo semanalmente para mais ou menos sete a oito milhões de pessoas, varia de semana a semana, são sete a oito milhões de contas únicas que passam pelo meu Instagram. Então eu falei, eu tenho uma certa relevância com um público como vocês, que são pessoas extremamente qualificadas, né, posso considerá-los intelectuais, por exemplo, óbvio que não é a maioria do tique aí no sério, mas eu tenho um público bem qualificado ali. Com certeza. O nosso público é mais qualificado que o nosso. É, não, o meu público é muito mais qualificado que eu, isso é um fato. Mas aí eu posso afirmar que eu conheço bastante disso. Então, a verdade é, eu fui muito feliz nas escolhas dos assuntos, na forma como eu construí essa audiência, porque sempre falei dos assuntos que hoje eu falo, que vocês hoje falam que escutam, eu nunca mudei, sempre fui assim, se eu puxar meu Facebook era a mesma coisa que eu falava, lá atrás, com muito menos propriedade, com muito menos argumentos mais rebuscados, mas era a mesma coisa, o teor era o mesmo. Então, isso foi construindo um público mais qualificado, e foi ganhando um certo volume, mesmo sabendo que a gente está falando algo que é para 0,1% da população. Imagina, não lê nem os livros, tem que ler para fazer o Enem, imagina a escala austríaca. Então, isso foi ali, filtrando um pouco aquilo que ganhou importância. Eu falei, acho que eu preciso falar aquilo que eu concluí. E comecei a falar aquilo que eu concluí. Só que isso dá muito trabalho, dá muito problema, porque é muito mais fácil você ser aquele cara morno na mídia social. Que é, puta, o que a pauta está falando agora? A pauta fala sobre vacina. Cara, eu defender sem questionamento a vacinação é muito mais fácil do que eu defender com ressalvas, que é o que eu defendo. Defendo a vacinação, tomei todas as vacinas que eu tive que tomar na minha vida, morei na África, tomei febre amarela, não tenho problema nenhum com vacina. Eu só não gosto da forma como estão fazendo isso, e aí eu questiono alguns pontos. Isso dá trabalho demais, que as pessoas te questionam, te xingam, você polariza, parceiros de negócios começam a questionar. Então, por exemplo, eu sou armamentista. eu tenho sócios que não gostam. Tu investe numa empresa de armamento? Eu sou muito amigo do Zé Skin Cariol, que é o da família Skin Cariol, que vendeu para Heineken e comprou a Armalite, que é quem inventou o R15. É o maior fabricante de armas do mundo, a Armalite. Então, esse brasileiro comprou a Armalite no mundo. Ele é dono das fábricas da Armalite dos Estados Unidos, por exemplo. A mídia não fala isso, mas, cara, isso aí, comparativamente, é como quando o Jorge Paulo comprou via 3G a Budweiser, é a mesma coisa, que a Budweiser e a Armalite são duas empresas que representam a alma americana. Esse cara comprou a Armalite. Eu sou muito amigo do Zé e muito admirador da história do Zé. Mas sou um armamentista e eu já fui questionado seriamente com riscos de ter prejuízos multimilionários para mim por defender esse valor. e eu tive que explicar para bilionários e intelectuais mais inteligentes do que eu, inclusive, os valores que eu defendo, que é vida, liberdade e propriedade, e por que eu acho que não tem problema algum a defender armamento. Argumentos do tipo eu nunca vi uma arma matar ninguém, eu vejo um dedo puxando. Então, esse dedo tem que ser preso. Se ele estava se defendendo agora uma arma, não mata ninguém. Então, se for assim, vamos proibir os carros, porque carro mata muito mais do que arma de fogo. como é que a gente faz com isso. Então, eu tive que ter esses argumentos. Isso dá muito trabalho, tem muita gente que não quer entrar nessa discussão. Eu tenho pessoas públicas muito famosas, grandes empresários, que vão comigo atirar e que não postam temporais. Não tenho, por qualquer um, eu não quero essa dor de cabeça. Então, acho que as pessoas não se manifestam por causa da espiral do silêncio. A gente vive uma época onde uma parcela pequena, mas barulhenta da população, ela impõe a espiral do silêncio. Então, você é cancelado se você fala um termo errado ou se você defende uma ideia que o establishment não comprou. Então, isso dá muito trabalho. E nós, como libertários, a gente apanha demais. Eu apanho dos dois lados, cara. Então, eu lembro da eleição, eu metendo o pau no Bolsonaro, eu apanhando pra caramba da direita. Porque eu metia o pau no Bolsonaro, cara, esse cara, pra mim, não é um lula com o sinal trocado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, fomos pro segundo turno, tinha um testa de ferro de uma organização criminosa de um lado e o Bolsonaro. Desse uma faca do outro lado, eu botava no Bolsonaro. Assim, não tem condição. Não dá pra votar na Haddad. Então, eu defendi o Bolsonaro. Por quê? Porque eu vivo no mundo real. Eu não vivo no fantástico no mundo real. Então, pô, eu tava feliz com aquilo? Não. Mas eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando o Bolsonaro, na primeira grande entrevista que ele deu, que ele deu pra Globo, ele falou assim, a gente precisa de mais Brasil e menos Brasil. A gente viu que o governo dele foi o oposto disso. Tá sendo oposto. Não me surpreende, eu falava disso na eleição, que isso era tudo conversa, liberalismo e tal, se provou que era isso mesmo. Teoria da ferradura, aqui sendo mostrada na prática, no Brasil. Brasil, mas, mas, eu apanhava muito. Agora, quando eu comecei a defender o Bolsonaro, a esquerda me batia demais e a esquerda tava toda cheering, assim, ah, que legal, o empresário batendo no Bolsonaro. Agora que eu, puta, bato no Bolsonaro, todo mundo me bate de volta. Então, eu falo assim, eu falo assim, cara, eu sou o único cara que eu consigo sentar numa mesa, de jantar e ser odiado pela mesa inteira, porque eu mesmo que eu defendo a arma do que eu dar bordo. E, por exemplo, tem um monte de libertários que não defendem o aborto, né? Eu defendo. Então, tipo, a gente tem, eu tô acostumado a apanhar, tô acostumado a ter meus argumentos. Agora, uma coisa que eu aprendi bastante é respeitar a opinião dos outros. Então, você pode estar redondamente enganado, eu não vou atacar você, eu vou atacar a tua opinião, eu vou falar um pouco dos argumentos ali, do porquê que eu não acredito que o que você tá falando é verdade e de alguns fatos. Agora, eu não sou o tipo de cara que eu entro numa briga, você é um idiota, eu ouço isso demais, vai estudar história, né? Que é quando o cara não sabe o argumento, ele chama de estudar histórica, as coisas, eu estudo bastante e tal, eu cito um pouco sobre aquilo que ele estudou também e a gente começa a entrar nesse negócio. Tem uma live muito boa minha que eu fiz, cara, quando começou aquele negócio de Black Lives Matter e eu falei, com todas as letras, que é um movimento fascista. Eu falei, isso é fascismo at its most. E aí, um doutor em ciência política, que é um cara que eu admiro, que é o Facundo Guerra, que é um empresário também, ele falou que eu tava errado, que ele era doutor em ciência política e que ele tinha mais propriedade pra falar e que ele ia me provar que a Torreira me chamou pra um debate na live, eu falei, vamos embora. Tá lá o debate, lá no meu feed e tal. E no debate ali, foi com muito respeito, eu mostrei pro doutor que ele pode ser doutor, mas ele tá errado, aquilo é fascismo. E o grande argumento do doutor na época foi que o nazismo não pode ser como o comunismo, porque eu falei que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Ele falou, o nazismo não pode ser como o comunismo porque foi o Exército Vermelho que invadiu o Berlim pra poder ajudar a destruir o nazismo. Eu falei, mas Lenin matou Stalin também, e aí? Pesado, então, ele é comunista. Ele é indígena. Então, assim, pra fechar esse assunto, que na verdade, o que acontece? Eu acho que as pessoas não querem se desdispor, então elas não tocam num assunto, só que eu estou muito convencido de que eu seria um ingrato com a vida se eu não aproveitasse a credibilidade e a audiência que a vida me permitiu construir pra poder falar algumas verdades que me libertaram e principalmente pra defender o valor mais importante da humanidade, que você pode tirar tudo do homem. Se você tirar a liberdade dele, ele perde a alma. E eu quero ser um dos defensores disso enquanto eu estiver vivo. Muito bom. E eu vou colocar na show notes, então, essa live tua. Tu até deu um posicionamento podia comentar depois o posicionamento que teve com a Singoo quando aconteceram o início dos lockdowns. Pudia comentar isso porque ali eu recebi o teu vídeo no WhatsApp. Eu pensei, pá, que coisa boa finalmente alguém falando contra esse absurdo. Então, comenta pra nós esse caso, por favor. Foi interessante, cara, a gente calculou, a gente fez uma conta de padeira, esse vídeo foi pra mais ou menos 75 milhões de pessoas. Foi um grande viral que a gente teve aí no final do primeiro quarter do ano passado, no início da pandemia. A verdade é a seguinte, eu morei na Ásia, eu morei na Coreia do Sul em 2013, então, eu sou muito ligado a um pessoal, eu tenho um amigo muito próximo meu que é sul-coreano, a gente sempre se fala. Então, ele desde outubro, novembro, tava me falando de coronavírus já. Eu já tava olhando o que ia acontecer e tal. Nesse carnaval, foi quando eu vi que o negócio ia ficar muito sério, porque o carnaval, eu fui esquiar, eu fui pra Áustria, a Áustria foi o epicentro da doença na Europa, foi o que contaminou toda a Europa e eu tava no epicentro do epicentro, eu tava em Ler, inclusive cheio de chinês no meu hotel. Então, ali eu vi que eu era meio que imune no negócio mesmo. Naquele momento ali, eu conversei com um chinês e ele me falou do tamanho do problema, foi quando eu liguei pra esse amigo meu na Coreia, ele falou, cara, o problema é seríssimo, eu tava achando que era meio que buchetagem, eu falei, ah, tá, vai ser tipo SARS, tá, vai ficar por lá, tá. O problema é seríssimo, esse negócio aqui é muito mais sério que você tá imaginando e tal. E esse cara, ele foi CEO da Easy Taxi lá na Coreia do Sul, então ele é um ex-maquince, é um puta de um executivo lá, ele é CEO de uma empresa grande lá, ele falou dos protocolos que eles estavam fazendo. Cara, eu voltei pro Brasil, eu sentei uma semana minha bunda na cadeira, e só focado em criar protocolo. Eu falei, cara, protocolo do fim do mundo, Apocalipse, o que a gente faz aqui na Simbu, o que a gente faz no Gestão 4.0? Sentei com a minha liderança, criamos o protocolo, falou, vamos pau na máquina. E eu tenho uma live, cara, que eu fiz na última semana de fevereiro, se não me engano, falando sobre COVID, ninguém nem falava de COVID direito, o carnaval topocando e a gente falando de COVID, falando, cara, na época, eu acho que isso não vai ser tão sério assim não, eu acho que o pessoal tá exagerando, mas as recomendações são essas, eu me prepararia assim no negócio, é isso aqui que tá acontecendo, eu tava redondamente enganado ali, mas já falando, vamos preocupar com isso, galera, existe um negócio que ninguém tá olhando, ninguém tá falando, mas vamos preocupar com esse negócio aqui. Então, quando veio a pandemia mesmo, no final de março, que todo mundo só falava disso, lockdown, aquela coisa toda, pós-carnaval, que infectou ali bastante gente e tal, aumentou muito o número de mortes diárias, eu tava super preparado, super por dentro do tema, eu tava lendo, cara, há quase um mês já, tudo que é paper, tava lendo tipo 150, 200 páginas por dia de paper, e cara, e 150, 200 páginas de um negócio que você sabe, se eu estivesse lendo, sei lá, paper de Harvard, aí você lê tranquilo, agora eu tava gastando 10 horas por dia, por quê? Porque eu tava lendo um negócio que eu não sei, não é meu mundo, que era medicina, então eu tinha que ficar pesquisando um monte de tema no Google, eu tinha que ficar ligando pra mim, o que é médico, pra me explicar melhor um conceito que eu não entendi, e eu fiquei, cara, estudando pra caramba aquele negócio ali, tive contato com o conceito de isolamento vertical, que é o que a gente tem hoje, basicamente, que na época, quando eu sugeri, foi um puta do estardalhaço, o meu vídeo, ele viralizou por causa disso, porque a galera falou, cara, parece razoável o que esse cara tá falando, mas uma ala da esquerda, que absurda, ele quer matar todo mundo, isolamento vertical, não sei o que lá e tal, e o meu vídeo foi sobre isso, sobre o porquê que o Brasil deveria adotar o isolamento vertical, e não o lockdown, porquê que o lockdown não é eficiente, e eu tava trazendo muitos dados de Europa e dados de Ásia, e como que a Coreia do Sul e Taiwan, Taiwan erradicou a doença, foi o primeiro país a erradicar a doença, e Coreia do Sul era o que mais tinha controlado, então o que que eles fizeram, uma série de posts, se a gente estiver nos ouvindo agora, descer lá no meu Instagram em março, vai ver uma série de posts, meus, que eu fiz, eu usei o Instagram pra isso, descrevendo line by line o que que os países que deram certo hoje fizeram, que, cara, não é a porra, então você deveria ser o secretário de saúde, não, cara, eu simplesmente peguei o que tá dando certo, eu falei, o que tá dando certo é isso, eu como gestor eu faço isso, mas o que que funciona? Copia, é tão simples quanto isso, foi o que eu fiz, o que que tá funcionando pra Taiwan? É isso, o que que tá funcionando na minha Coreia do Sul é isso, então copia, tão simples quanto isso, né, e aí que na que eu vi a escalada atentando contra a liberdade, né, principalmente o nosso querido ditadório, começou ali a rasgar a Constituição Federal, rasgar o artigo 5º da Constituição Federal, querer invadir o celular de todo mundo pra saber se ia sair de casa, prendendo os outros na rua, essa síndrome ditatorial que surgiu aí nos governadores, né, eu comecei a ficar revoltado com isso, eu falei, cara, a gente tá vivendo uma escalada sem precedentes de comportamentos ditatoriais e ninguém tá falando nada, nego, tá como chips ali, como ovelhinha, aceitando com que os lobos cerquem elas, e daqui a pouco já era, né, e qualquer pessoa que já leu Hayek, né, que já leu O Caminho da Servidão, sabe que esse é um caminho sem volta, né, é o sapo na panela quente ali, então eu comecei a freak out, assim, falar pra caramba sobre esse assunto, e de novo, foi muito caro pra mim falar sobre esse assunto, né, muita gente não gosta de ouvir essas coisas, porque é uma opinião que vai contra o establishment, então por mais que fossem fundamentadas, aquilo que eu tô falando, é contra o establishment, então é, e o cidadão médio, ele é assim, ou você é a favor da vida ou você é contra, pra você ser a favor da vida tem que ter lockdown, se você não é a favor do lockdown, você é contra a vida, né, é tão simples quanto isso, é correlação que o pessoal consegue fazer. Binário total. É super binário, isso é muito perigoso pra posicionamento, né, mas eu me vi no dever de passar pras pessoas em uma linguagem mais simples, que eu sou um cara simples, eu sou um cientista, tal, então, se eu aprendi, eu não sou nada demais, sem falsa modéstia, que tem muita gente muito mais inteligente que eu, então, se eu aprendi, as pessoas normais conseguem aprender também, então, puta, é isso que eu entendi, né, que é como eu faço, inclusive, por gestão, né. Exato, a linguagem ali é muito simples, a tua linguagem é muito direta. Mas você sabe o que é direto? Porque é verdade, cara, eu não sou um gênio, eu sou um cara normal, só que eu sou esforçado, então, puta, eu pego uma coisa, eu entendo do meu jeito, e falo, véi, se eu entendi, as pessoas vão entender também, e aí falo pras pessoas da forma como minha cabeça processou a informação, então sai simples, entendeu? Sim. Isso, o que tu faz da porteira pra fora da tua empresa, que é o que a gente vê, que nós não estamos na tua empresa, é bastante clara a tua linguagem e tu consegue transmitir muito bem. Nós temos uma pergunta do patrão Alexandre Araude, que ele pergunta se tu consegue explicar um pouco como é que é a gestão libertária, como é que tu consegue levar isso pra porteira pra dentro, se não tem conflito, se tu tem esse mesmo discurso internamente, eu imagino que tenha, porque todo mundo tá te vendo fora, então, sabe como é que é? Como é que tu faz a gestão libertária? A gestão libertária é basicamente o gestão 4.0 nasceu por causa disso. Então, quais são os elementos e ferramentas que as empresas mais valiosas do mundo se utilizam pra poder se tornar as mais valiosas do mundo? A gestão 4.0 é sobre isso, que é o nosso curso, nossa imersão lá, focadas em autos executivos e donos de pequenas, médias e grandes empresas. Só pro ouvinte ter uma ideia, nos últimos dois anos a gente formou mais de mil pessoas que conjuntamente empregam mais de 350 mil pessoas e faturam conjuntamente 800 bilhões de reais por ano. Então, tem bastante gente que já passou por esse nosso processo de treinamento e passa. Como que funciona a gestão libertária? Funciona em cima de um preceito, o backbone do libertarianismo. Qual que é o backbone do libertarianismo? Do objetivismo, pra ser mais específico aqui, do objetivismo de Jane Rand. É que as pessoas são egoístas, então elas só fazem aquilo que de fato interessa pra elas. Sabendo dessa verdade, as pessoas só fazem aquilo que de fato interessa pra elas, eu tento criar, antes de criar processos, eu tento criar um conjunto de incentivos que, linkados aos processos, vão fazer com que a empresa rode no piloto automático. Exemplo prático aqui, tá? Quando você dá a ação da sua empresa, stock option, pra um funcionário, você tá fazendo gestão libertária. Por quê? Você tá falando o seguinte, ó, se essa empresa se der bem e a gente vender, você vai ganhar dinheiro também. Aí o cara, às vezes, que ia coçar um saco ali sexta-feira à tarde, ele fala assim, tá doido, velho, eu vou fazer esse negócio dar certo que eu vou ganhar dinheiro sexta-feira à tarde. Sim. Alinhamento de incentivos. Eu não acredito em regra, né? Eu sou libertário um pouco mais pra frente, eu me considero um anarcocapitalista, mas eu, cara, eu sei que isso é fantástico, o mundo de Bob, e puta, diferente dos comunas, dos especialistas, eu sei que eu tô viajando aqui, Não fala isso, a gente passa a semana toda falando isso para os nossos ouvintes. A gente tem 120 episódios aqui refutando o que tu acabou de falar. A verdade é a seguinte, tipo assim, porra, o mundo ideal para o Tales, né, cara, acaba com polícia, acaba com o Estado, deixa eu... Mas, cara, de novo, eu sei que isso é uma ideologia, é um negócio que a gente nunca vai chegar, que é a grande desculpa dos caras que acreditam no comunismo. Ah, o comunismo nunca foi feito de verdade, por que nunca foi... Acho que eu poderia cair nesse mesmo ciclo, mas não, eu tenho noção da realidade, eu falo, beleza, esse é um negócio, assim, ideológico, que a gente nunca vai atingir, mas é um direcionamento moral, que é, cara, eu defendo vida, liberdade e propriedade, eu não quero que você invada a minha propriedade, se você invadir, eu quero poder te encher de tiro e é isso, entendeu? É tão simples que eu adiço o meu conjunto de defesas aqui. Por que eu estou falando isso, né? Que eu realmente acredito em uma gestão mais holocrática, né, que vem de holocracia, que não tem um planejador central definindo o que tem que, de fato, ser feito. Então, o que eu faço nas minhas empresas é, eu pego gente boa pra caramba e sem falsa modéstia, todos os meus C-Levels são, tecnicamente, muito superiores a mim, não é pouco não, são muito superiores a mim, tecnicamente, são todos engenheiros, todos bem formados, todos com puta background, eu nem formado sou, então, não é falsa modéstia, é verdade, eles são todos muito superiores a mim, tecnicamente. Então, eu boto esses caras, eu falo assim, cara, eu tenho uma coisa que eu faço melhor com vocês, eu tenho capacidade de atração de gente boa como vocês, e eu tenho uma capacidade de vislumbrar o próximo passo, isso aí eu admito que realmente eu faço melhor do que a grande maioria das pessoas. Então, deixa eu te falar qual que é o próximo passo e o porquê da minha tese, bate na minha tese e a gente concordar, me fala que você precisa de recursos, que eu vou ser o papai, eu vou trazer os recursos que eu vou ser e vocês executam. É assim que é o meu acordo com a minha liderança. Isso funciona bem demais, porque eu não encho o saco de ninguém. A gente chega num consenso que tem que ser feito, a galera tem a ação da companhia, e todos os caras estão com o barco, porque a empresa é deles. O negócio gira automaticamente. Mas, pô, como é que isso funciona para funcionário baixo? Vou falar de gente que não é nem meu funcionário, eu vou falar da minha manicure. Por que que a minha manicure, se engulpa, quem não sabe, é um Uber do Salão de Beleza, você chama uma massagista, uma manicure, vai até na sua casa e parece simples, você paga um cartão de crédito. Por que que essa mulher não chega na tua casa, não pega seu contato e depois contrata diretamente por você? É em caso de N fatores, mas principalmente porque a da gestão libertária. Então, por causa do alinhamento dos incentivos, o que que eu fiz? Eu criei um algoritmo, foi por causa dele que eu fui premiado na MIT como um dos mais inovadores do mundo lá em 2017. Esse algoritmo, ele faz com que essa mulher, se ela seguir o algoritmo, ela ganhe em média três vezes mais que ela ganhava no salão. Por que? Porque a gente faz uma otimização de rota com base em trânsito, modal de transporte, previsão de pedido. Então, eu vou montar uma agenda para essa mulher de modo que eu sei que ela vai ganhar mais dinheiro no final do dia. Então, o que acontece? Você acha que ela não tenta me desintermediar não? Ela tenta, só que ela percebe que ela ganha menos dinheiro no final do dia. Ela fala assim, pô, amanhã eu vou fazer a agenda sem Google e eu ganho mais. Aí depois ela faz uma continha básica, ele vai falar, rapaz, dá mais dinheiro para seguir esse Google, vou parar com esse negócio. Alinhamento de incentivos. Se ela ganhasse mais, ela tem certeza que ela me desintermediaria. Ela ganha mais não desintermediando. Esse é o ponto um. Mas, mesmo assim, pode ter gente que é tão humilde, que tem tanta dificuldade de fazer conta e correlação binária, que ela pode não conseguir alinhamento moral ali, ela pode ficar tentando me desintermediar. Nesse momento, a gente criou o Banco da Singur. Então, o Banco da Singur basicamente é um banco faltado para essas prestadoras de serviço e que, para ela ter uma conta corrente ali, que vai dar direito no que ela tenha crédito, conta corrente, cartão de débito, consiga pagar boleto, você insere essas mulheres que não são bancarizadas, sua grande maioria, insere elas com dignidade no mercado, com dignidade na sociedade brasileira, você dá uma conta para elas, ela precisa me trazer pelo menos 80% de recorrência. O que é recorrência? Toda vez que ela atender alguém, a cada 10 vezes que ela atender alguém, 8 vezes a pessoa tem que pedir de novo a Singur. Para quem tem empresa de serviço sabe disso, a empresa de serviço vive basicamente recorrência. Então, a minha North Star Metric, a minha métrica mais importante desse negócio, da minha e qualquer empresa de serviço, é recorrência, as pessoas precisam voltar. Toda vez que elas voltam, elas compõem o meu LTV, elas aumentam a quantidade de dinheiro que aquele cliente em específico, eu gastei um CAC, eu gastei um dinheiro para adquirir, elas aumentam aquela quantidade de dinheiro que aquele cliente me traz ao longo de sua vida, por isso que chama Lifetime Value, ali no negócio. Então, o que drive a Lifetime Value basicamente é a NPS. Então, NPS vem de qualidade, Promoter Score. Então, quanto mais qualidade tiver no atendimento, maior a sua chance de me indicar, ou seja, baixar meu CAC, baixar o custo de divulgação do meu negócio, custo de aquisição de outros clientes, e maior a sua chance de voltar. Então, eu resolvo todos os problemas do negócio. Eu abaixo o meu CAC, se eu abaixar meu CAC, eu melhoro a minha margem, eu aumento o meu LTV porque eu te faço voltar, se eu aumentar o meu LTV de novo, eu aumento a minha receita, eu faço ficar mais tempo na minha plataforma, então eu resolvo todos os problemas do business. Se eu fizer uma regra que é, me traga recorrência, se tiver recorrência, eu vou te dar acesso a contar. E aí eu falo assim, se você tiver mais de 90% de recorrência, aí eu te dou crédito. Então, você começa a criar uma série de regrinhas para poder drivar aquilo que são os principais KPIs do negócio. Ao invés de eu botar punição, eu falo, se você não tiver 70% de recorrência, eu tiro da plataforma. Não acredito nisso. Mecanismo punitivo, por exemplo, muito claro, que eu estou olhando para a rua aqui, estou pensando nisso. Pardal, esse é negócio que multa lá. Aqui a gente chama de pardal, não sei como é que vocês chamam. Aqui também. Todo o Brasil eu acho que é pardal. Brasília aqui também é. Ah, então deve ser pardal mesmo. Radar de trânsito, sabe? Aquilo ali é um mecanismo punitivo. Mas ele não traz alinhamento de incentivo. Então, o que muita gente faz? Chega no pardal ali, freia, passa no pardal, acelera de novo, põe na máquina. Não é um negócio que funciona. Eu acho que a punição, a pessoa só cumpre até no limite de ser punida ou até que ela saiba que ela não vai ser descoberta ou está descumprindo. Então, não faz sentido. Você tem que criar mecanismos de incentivos. A gestão libertária é sobre isso. Quais são os incentivos, os mecanismos de incentivos que você vai criar com base naqueles objetivos que são importantes para o seu negócio, tanto para a pessoa quanto para o negócio. Esse alinhamento é a base da gestão libertária. Vale sensacional, mas a gente chegou no nosso horário. Então, para encerrar, eu te peço duas coisas. A pergunta que eu te faço para sempre que vem empreendedor aqui é por que você não sai do Brasil para empreender em outro lugar? Por que você fica empreendendo aqui? E considerações finais, fala um pouco do seu canal. Eu vou botar nos show notes todos os links que você cita aí. Para citar a Rand, por que você não vai para o Vale de Gaute? Por que você segue aqui ainda nessa sociedade decadente? Cara, eu vou te falar o seguinte. O Brasil é muito fácil de ganhar dinheiro. É muito fácil. Por quê? Porque existe muita gente incompetente. Muita gente. Vai disputar o jogo nos Estados Unidos para você ver como é que funciona lá. Então, eu vou dar um... Para não ficar mal entendido aqui, que o pessoal faz esse corte, fala, nossa, que cara, metido e tal. Vou te dar um dado, tá? Pega a média de CAC de um setor de custo de aquisição, quanto custa fazer um anúncio online do seu setor no Brasil comparar com os Estados Unidos. É quatro, cinco vezes mais caro. É muito difícil competir lá na Champions League. Então, pô, obviamente que eu quero ser rei. Eu quero tentar ser rei um dia. Então, pô, aqui no Brasil me parece mais fácil. Esse é o ponto um, tá? Ponto dois. Existem tantas ineficiências no Brasil, mas tantas ineficiências no Brasil que o Brasil é um país tão grande que não faz sentido sair daqui. Então, muita gente fala assim, ah, eu vou empreender em Portugal. Você vai fazer o quê naquela porra daquele país, cara? Portugal minúsculo, cheio de população idosa, população economicamente ativa de, sei lá, 15, 20 milhões de pessoas. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso. É muito pequeno. Entendeu? Tipo, dez vezes menor que o Brasil. E tá tudo pronto já, né? Aqui tem um monte de coisa pra fazer. Tá tudo pronto. Eu tenho tanta coisa pra resolver. Você vai fazer o quê? Tipo assim, se bobear, a maioria dos mercados que esse cara vai entrar, São Paulo gira mais dinheiro do que Portugal inteiro. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Eu acho que o Brasil é muito grande, tem muita ineficiência, tem muita oportunidade, e isso me mantém aqui. Mas, por fim, tem o quê do propósito também? Cara, eu sou brasileiro, eu amo o meu país. Eu bato no peito, eu falo, sou brasileiro mesmo, sou o cara que tem a bandeira do Brasil cravada no meu peito. Eu sou, desde o meu bisavô, que é todo mundo militar, até meu irmão. Eu sou o único que não é militar na família. Sou um militar frustrado, né? Fico fazendo treinos ali, tá? Mas eu tenho muito amor ao Brasil, amor à pátria brasileira, e eu acho que eu consigo contribuir diretamente pra melhora dessa pátria, ficando aqui, né? Então, não sairia do Brasil, cara, a não ser que chegasse um momento que seria importante pra vida da minha família eu sair do Brasil. Senão eu continuaria, vou continuar aqui enquanto eu puder. Perfecível. E o canal? Ah, sim. Arroba Thales Gomes, com dois L's e I, é o meu Instagram. Ali tem o direcionamento pra todos os outros canais, YouTube, nosso podcast, e nosso podcast, inclusive, é o Gestão 4.0, onde a gente semanalmente solta alguma entrevista com algum ícone do mundo dos negócios, alguns aprendizados que a gente tem, alguns conteúdos que a gente consome. E tem o meu livro, que é o Nada Easy, que tá na sua, sei lá, oitava, nona edição já, onde a gente usa como pano de frio da história do Zitax pra poder mostrar as ferramentas que eu utilizei pra ter ideia, escalar e vender esse negócio. Excelente. fechou, não. Fechou, então. Tudo estará nas nossas show notes, lá no nosso site. Thales, estamos gravando no início de 2021, início de janeiro de 2021, onde tem Singu? Já tem em todo o Brasil? Eu estou em Brasília. Eu acho Singu aqui. Acho Singu, aí em Brasília, onde a gente tá Rio, São Paulo, Niterói e Brasília e expandindo. Excelente. Uma praça por mês. Maravilha. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado. Valeu, Thales. Parabéns pelo trabalho. Um forte abraço. Um grande abraço. Valeu, Thales. Tchau. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Haya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA. Mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado. народ, La segunda turma. Na segunda turma. Graças à Tapa Efeito